Uma decisão muito importante para melhorar a economia de cidades menores, como Toledo, por exemplo. Estamos falando da antecipação do pagamento de parte do 13º salário. Praticamente ainda estamos na metade do ano e os servidores municipais já receberam este direito. Veja na tela. Em empresas privadas, o adiantamento do 13º já é comum e para muita gente o dinheiro extra ajuda em muito. No serviço público, algumas prefeituras também escolhem dividir o repasse aos trabalhadores. Em Toledo, no oeste do estado, por exemplo, os funcionários já receberam o benefício deste ano. Por aqui, quase 5 mil servidores públicos municipais ativos e inativos tiveram 40% do 13º depositado ainda em julho. Isso significa perto de 6 milhões de reais circulando diretamente na economia local. Com o servidor recebendo na metade do ano essa parcela, ele vai estar movimentando a economia do município. Ele vai estar fazendo as suas compras, ele vai estar fazendo aquilo que ele precisa ser comprado durante esse período e automaticamente surgir a economia do município. Para o comércio, uma iniciativa positiva que garante mais fôlego. A metade do ano sempre é o momento mais crítico. É uma época em que os comerciantes, eles realmente preparam e melhoram um pouquinho o seu fluxo de caixa através de liquidações, promoções. Então, esse funcionário colaborador que recebeu essa primeira parcela do 13º, ele vai vir também e vai fazer as compras dele, então, comprando muito mais com menos dinheiro, né? Comércio aquecido e trabalhador realizado. Um dinheirinho que sim, ajudem muito. Mas é preciso cuidado. Especialistas alertam, esse adiantamento deve ser bem usado. Porque sem controle, pode ser uma armadilha e mais à frente, fazer muita falta. Entre dezembro e fevereiro, tem a questão do IPVA, tem o IPTU, tem também o retorno das férias escolares, né? Tem o material escolar. Então, sempre é bom relembrar que a parcela que vai receber no final do ano, ela tem que ser destinada prioritariamente à quitação dessas dívidas. Porque com renda ou sem renda, elas chegam na casa do consumidor.